Senhoras e senhores, aqui é o FATICAL DO CÊNCIO Ó contato eolós, aqui é o FATICAL DO CÊNCIO Por quê? Palabra sobre o Flore som o Espírito do Sul And I come in on my head and swing And I hide in my own kids I hold all that board I fuck All that board um me can't No cheque-lof, enough I'm gonna Barbrake I don't mind me I don't do anything Homebody live with you Oh my lord I fucking drunk no mother can't No you can't I fucking drunk no mother can't I shit cunt no mother can't E aí, você sabe o que mais? Você play Halo 4, já? Não, eu só jogo Halo, e eu só digo que eu não estou jogando mais em Halo, porque eu estava com medo disso. Ah, ok, mas aqui é a coisa, certo? Vamos tentar fazer Halo 4 para você. Então, quando eu fiz Halo 3, meu irmão tem Halo 4, então eu fui para o Viva Iron Man, eu fui para o Viva 3. O que foi sobrevido? Eles estão jogando com emoção. Eles não estão jogando em Halo 4. Eu vou perguntar o que você tem. Porque... Um... 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 E isso sebe essa... Como é... Que eles temos a Cap. permisos da Cap. Eu falei assim, como realmente ele ainda morava? Eu não fui até. Eles apenas fazem coisas que eu falava em uma coisa de a lua, ele vai tirar uma maskos e poca o outro. Oh, por que não? Vamos lá, vamos falar. É o que vai falar? Vamos, vamos lá, vamos, sim. Vamos, vamos, vamos. Desculpe, você ever play games de War 3? Sim, eu já playo com o meu cousin, quando eu estava no escape. É bom? É um bom jogo. Eu gosto de Max, 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 eu gosto de Max. Eu gosto de Deathmatch ou de Multiplayer, ou qualquer coisa. Oh, realmente? Sim, eu gostaria de jogar com outras coisas, do que os humanos. Sim, eu gosto de vergonha agora. Sim, eu gosto de vergonha agora. Sim, eu gosto de vergonha agora. Você sabe o que eu faço quando eu faço? Quando eu faço uma jogada, eu faço uma jogada, eu sempre faço uma jogada online. Eu falo online e eu falo com pessoas, e é realmente divertido. Eu usava jogar fã, eu falo, eu falo. Você sabe o meu amigo? Sim, eu sempre falo online e falo fã, eu falo. Sim, eu falo online e falo que não falo fazer. Sim, eu sempre falo. Issoически não falo, mas não falo que não falo porque isso não é feito. Sim, 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 euico. Sim, sim. Sim, eu gosto de vergonha, então eu falo porque o mesmo que eu fiz para comprar zonas para vergonhas são os adultos. Ah, sim. Os zumbis no meu primeiro card, o Black Ops, foi ok, mas... Sim, eu ainda gostei porque eu gostei de tocar em algo assim, ou algo assim, e eu gostei. Então, eu gostei, eu gostei, e eu gostei, porque eu gostei, porque eu gostei. Eu gostei, porque eu gostei, porque eu gostei, mas depois de part 2, as part 2, normalmente, tem um, as part 2, tem um pequeno espaço, como quando você quiser sobreviver, mas depois de part 1, eu só tive 2 mapas, e é um zumbi. Oh, meu Deus. Só 2 mapas, 5, que é o pentagon, com o Kennedy. E00, que foi um zumbi. Sim, 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 você found it. Sim, 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 eu não respondi. Sim, eu não respondi, porque assim, a mãe me merece meu meu telefone, e a mulher me parece, e eu estive e morrindo que eu morra no meu telefone, a mulher meia. Então eu entendi. Ah, eu achei que eu estivesse não sabido, mas eu a casa pelo teu teu telefone, e não me dizer de novo, não. Não. Não, não me diz amigos, eu não me diz. Eu vou querer no sí Mas você pensa que não havia aqui Porque você está ficando com as conversas Você está chegando ontem? Mas você estava falando de cair Eu estou falando que você está ficando agora Eu não queria que você ama Mas eu conveni que eu estava de conversas Mas eu vou fazer diferente Mas eu vou ver Mas eu vou fazer isso Mas eu vou fazer isso Então talvez Você entende se não Desde dois amigos Uma vez Se eu estou nas Se não quiser Vamos lá, vamos lá! Sim, para o meu bíblio ou algo... Você não vai convidar para o meu bíblio? No problema! Meu bíblio, eu fui para o meu mar, e eu estava me chamando amigos para vir, mas meu bíblio foi no 2 de janeiro, que foi o dia de no ano do ano, e não não estava realmente se sentindo. Então, eu... . . . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.